Fala galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo aí pra vocês e olha só Um novo jogo na Cartoon, cara! Demorou bastante, hein Cartoon? Demorou bastante, hein? Achei que vocês já tinham desistido de trazer jogos A batalha mais irada da história E assim, eu vou entrar aqui, eu já sabia mais ou menos que eles iam trazer pra esse jogo Eu vou botar no Vick porque eu sou mal, mano Não gosto de ser mal Eu não gosto de ser Heroes E antes de começar aí, vamos ver o que tá rolando aí E aí, cara, bem-vindo à melhor batalha da história Estamos recriando, eu acho Um dos acontecimentos mais importantes do passado de Aberda... Aberdaul, sei lá, mano Essa saleta tá muito... muito garradinha A guerra entre os Vikings e os super-heróis Foi muito épica, cara! Estamos na equipe dos Vikings, boa escolha Precisamos dominar mais áreas do que o super-herói Se controlarmos mais áreas até o fim do sétimo dia, vencemos a semana Boa sorte, e não se esqueça De defender as áreas que você já controla É um novo dia, está pronto para a batalha? É um novo dia? Dia 3 já, né tio? O modo de jogo hoje é defender a base Beleza, então, como eu ia falando Deixa eu ver aqui, eu vou ver se eu posso pegar um amigo Ah, como eu ia dizendo Claro que é ele, né mano? De lei É... Eu não sei como eu entrei na... Onde que tá o... Ah, olha aqui, aqui mostra, ó Defensor E aqui mostra o resto Pega a bandeira E aqui não mostra como que é Ok Eu quero equipar aqui Eu posso mudar de personagem? Ah, tá, tinha que podia Ok Queria ver se eu aceitava equipado Então, eu entrei na... Na empresa do... Ó, o Viking tá ganhando Entrei na empresa do... No site da Cartoon É espanhol, cara Eu nem sei como eu entrei E lá tinha esse jogo espanhol Eu até fiz um vídeo dele Só que eu falei, não Não vou fazer um vídeo dele não Porque, assim Eu acho que iria sair pro BR também Acabou saindo, eu acho, hoje Ou ontem, não sei Na... Que eu tô gravando esse vídeo Então, vamos lá, cara Vamos jogar aqui E aquilo Se vocês quiserem uma série Eu trago uma série pra vocês Zerando todos os dias Mas, caso eu lembrar, mano Porque eu posso acabar esquecendo também De fazer isso Então, vamos lá É, porque, mano Tem muita coisa... Muito jogo pra fazer... Pra jogar, tá ligado? Pra fazer vídeo Então, eu acabo esquecendo De alguma série E essa daí Que tem que fazer diariamente É meio complicada pra mim Ah, ok Bom Eu já tô um pouco Ligado Em como que eu funciono Ó, você não vai ficar parado aí não, né, tio Ui, caramba Como que é isso daqui? Eu nunca joguei isso aqui não, velho Essa coisa é meio estranha aqui Eu tenho que defender Ou eu tenho que ir até a base deles Ou algo assim, tio Nossa, eu tô me destruindo aqui Não, pera, 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 pera É porque esse modo eu nunca joguei não, cara Nem no inglês que eu tava Ah, dá pra arrumar? Cadê? Não, não dá não Eu viajei bonito agora Eu tenho que defender essa estrela então, né Não é isso? Nossa, morri Esse... É muito estranho Daqui dá pra tirar nele Tá, eu acho que eu tenho que defender A minha base, né Não Beleza Eu não preciso ir na base deles Pra destruir, né Nada do tipo Mesmo os Vick sendo um vilão Tá ligado Eu acho mais legal ser Vick aí, tá ligado Porque é vilão Ok Qual que eu fui? Não lembro Vamos nesse aqui Se não foi o mesmo que eu peguei, né Eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro E eu vou comprar algum item Algo mais Com certeza não é o mesmo mapa E sempre... É... Sempre que você... É... Como posso dizer Muda de mapa A sua arma também muda Ô mano Qual é? Me ajuda aí, véi Eu não posso fazer as paradas sozinho O... A inteligência A inteligência artificial Do... Do companheiro É muito ruim, véi Nossa, essa travada Me atrapalhou demais Ah, eles pegaram uma bandeira Uma bandeira não Uma estrela Mano, ajuda Esse daí demorou perder Esse grandão aí Isso não vai ser bom Vai... Não, não deu tempo Não me apertei o botão errado Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra comprar Ah, ok Mano, não tem nada que eu possa comprar aqui, véi Tudo caro pra caramba Uma coisa que eu fiquei tipo assim Pô, sacanagem É que... Você só pode ter um companheiro Tá ligado E um companheiro já não te ajuda Pô, mas ia ser bom Ter mais amigos pra te ajudar Como que eu vou saber aqui quem tá ganhando Ah, tá Beleza Pelos pontos ali, né Tá, então essa base aqui é a nossa Ou não Não, essa base aqui é a nossa Do viking E aqui a gente tá dominando E essa base aqui Essas partes aqui A gente não tá Não tá, então Sem equipamento Sem habilidade Olha lá, viu Só tem um maluquinho Que pode te ajudar É meio zoado Mas fazer o que, né E... Cara, eu não sei como Eu vou fazer tipo uns 3, 4 gameplay Ou zerar essa semana E eu vou ver a opinião de vocês O que vocês acham Como se vocês querem Vídeo desse jogo E por aí vai Lembrando que tem série pra caramba Pra vir, mano Não é somente Uma, duas Não tem série pra caramba aí, velho Até mesmo no... No canal de... De MMO Vai vir umas paradas novas Pra caramba aí Esse... Esse ano Esse ano não Esse mês que vem aí Que eu não sei se vai... Se vai... Se esse vídeo vai sair Antes do mês que vem Mas enfim É... Véi Vou falar uma parada aí De ter uma mudança No canal de MMO Porque... Sei lá Eu não tô muito... Muito... Muito animado Com o canal de MMO, não Fiquei desanimado aí Porque algumas coisas Dele Então... Ou eu mudo Ou vai acontecer Alguma coisa a mais Aí, sei lá, mano Mas eu tenho Bastante ideia Que eu posso fazer Com o canal de MMO Onde que eu vejo o ponto? Tipo assim Aqui ele vai ter... Ele tá aumentando A quantidade de estrela Eu não vou precisar pegar Tipo... Estrela pra caramba Pra conseguir passar, né? Ou é isso mesmo Que eu tô pensando Porque aí vai ficar Muito ruim Apesar que também que... Vai demorar um ano Pra conseguir o... Ah, esse aqui É o mais fácil Essa arma aqui É boa Essas cuspidas Nossa, muito atirador, mano Sai, você não podia Estar no time deles Você é meu amigo Não deles Nossa, mano Mas não dá, velho É muito... Muito... Muito tiro Vamos lá E olha com meu amigo Meu amigo conseguiu matar um Olha, ele também quebra aqui Sabia não Tempo acaba, tempo Nossa, o tiro foi ruim, gente Não, cadê meu amigo, cara? Ah, não dá, mano Meu amigo sumiu, velho Droga Eu ganhei uma estrela Precisava de mais... É... Mais dinheiro aqui, velho Tem nada que eu possa comprar Legal, legal aqui Capacete Preciso de uma mulher Mas a gente não muda nada, não? Então, galera Eu vou mais essa daqui Porque é o mesmo gênero Tá ligado? É só mata-mata Normal E eu saí Indo Em leatório Então eu não sei qual que eu fui Qual que eu não ia Mas no próximo Eu vou direitinho No próximo dia Eu vou direitinho Agora vai ser mais fácil Até então, né Eu acho que eu Eu tô ferrando A defesa toda aqui Vai, vai Não Bate nele Não Agora ferrou Sai, carinha do Minecraft Não Acaba tempo Cara, eu tô quase destruindo Minha própria base Acabou Acabou Ganhei Agora sim Ganhei uma boa quantidade De estrela Mas o dinheiro Ainda continua A mesma Ruindeza Tem tipo Umas fotozinha Que fica aqui Eu acho que é Mais pra indicar O lugar, né Acho que é isso Defender Acho que é isso aí mesmo Bom, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Curtido O vídeo foi curtinho Mas na próxima vez Eu vou No próximo vídeo Eu vou nesse aqui Aí depois eu vou nesse aqui Depois eu vou nesse aqui Nesse aqui E vou onde que tá indicando Essas setinhas Só que agora eu não vou Porque eu saí Indo Aleatoriamente, né Então Eu acabei me perdendo aqui Eu não sei qual que eu fui Qual que eu não fui E eu vou fazer Tipo Eu não sei até onde que vai Mas eu vou até o final E vamos ver Se vocês quiserem Eu trago mais uma continuação dele Mas eu vou fazer uns vídeos Aí a mais Se vocês quiserem Se estiver interessado Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês possam Me ajudar apertando E gostei Compartilhando Nas suas redes sociais Divulgando aí pra todo mundo É isso aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau